Se você deseja criar uma bateria com mais groove, com mais autenticidade nas suas tracks e está cansado daquelas baterias que todo mundo usa, aquelas baterias que tem no sample packs por aí, aquele hatch 1 para 16, aquele open hatch 1 para 8 que está tudo bem, todo mundo usa, funciona, mas se você quer criar algo mais único, mais singular, mais interessante, mais groove fica comigo, porque hoje eu vou te ensinar uma técnica muito simples, utilizando apenas recursos do Ableton Live e um plugin gratuito e com isso você vai gerar ideias infinitas de bateria, de grooves insanos com apenas alguns cliques se você não me conhece, eu sou Eduardo Juliato, eu sou o criador do PME Academy, uma escola de produção de música eletrônica que é esta plataforma aqui com mais de 50 cursos, que tem aqui uma formação completa para você sair do zero desde os primeiros movimentos no Ableton Live até a masterização, passando por tudo o que você precisa para aprender música eletrônica vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, para você conhecer mais sobre o PME Academy e bora para o conteúdo então, você vai precisar de um loop de bateria, pode ser um loop, pode ser samples eu vou pegar aqui do meu sample pack Organic Grooves, vamos ver aqui vou pegar este loop aqui e o que a gente vai fazer você vai clicar com o botão direito e vai escolher slice to new mid track beleza, dá um ok, escolhe ali por transientes, tá beleza aí, já pode deletar esse bonitão aqui, a gente tem agora um tudo em mid, legal aqui a gente tem já os samples separados e aí o que a gente vai fazer você vai precisar de um plugin da Max for Live que se chama CVTools, gratuito esse amigão aqui, o CVTools na verdade isso aqui é um pacote que vem vários vários plugins da Max for Live, mas a gente vai usar um só então você vai fazer o download, se você clicar em download aqui ele vai baixar o do Ableton 12 e aqui é o do 11 no meu caso aqui eu estou usando o Ableton 11 e aí a gente só vai pegar nesse amigão aqui e clica, ele já abre, ó, já está instalado maravilha e aí ele vai instalar várias coisinhas em Audio Effects Midi Effects em Instrumentos tem até o CV Instruments, CV Triggers que a gente não vai falar disso agora a gente vai vir em Midi Effects, tá ele é um efeito de midi então eu vou escolher aqui, ó Rotating Rhythm Generator clica aqui no bonitão esse cara aqui, ele gera ritmos rotativos e ele tem essa função de Euclidean Rhythms o que que é o Euclidean Rhythms? significa que eu tenho um espaço de tempo e eu vou colocar batidas, notas, nesse tempo que são divididas igualmente nesse tempo ficou clara a explicação? não pensei antes de falar mas eu tenho, por exemplo, um espaço de 10 centímetros e eu vou colocar 5 bolinhas no espaço de 10 centímetros ele vai dividir as 5 bolinhas em espaços de 2 centímetros essa é a parada dos ritmos Euclideanos que é uma parada que surgiu lá antes de Cristo e por um grego, provavelmente e ele divide os ritmos desse jeito, tá então eu nem vou precisar desse midi aqui, ó porque ele já gera automaticamente tem aquele meu loop? agora eu vou desabilitar porque ele pega 4 samples aqui, ó então eu vou deixar só assim ele tá aqui 1 para 16, ok? ó ele pegou a nota C1 que é essa aqui que é o slice 1 ó essa notinha aqui se eu quiser mudar a nota eu mudo aqui, ó vamos ver pegou o slice 5 agora esse aqui tá bacano beleza esse aqui, ó eu posso até mudar aqui um pouquinho posso trabalhar o tamanho dele agora vamos colocar no no ritmo Euclideano eu vou clicar aqui no Euclidean steps vou colocar aqui em 8 e quantos eu vou preencher? se tiver 4 ó basicamente 1 para 8, né? agora se eu colocar 3 aqui ó que doido posso deixar maior posso colocar um swinguinho se eu quiser que é um atrasinho, né? e aqui também a divisão colocar um reverbinho aqui já delay não beleza vamos habilitar o próximo aqui então agora ó tá no slice 7 tá no slice 7 esse aqui 3, né? vamos pegar outro vamos escolher outra nota esse vamos colocar um peraí 1 para 8 já ficava um negócio meio africano, né? vamos colocar um Euclideano o Euclides chamo o Euclides colocar 7 aqui vamos ver vamos colocar um para 16 vamos colocar um para 16 colocar menos ó a gente pode pegar esse aqui colocar o Euclides colocar 7 aqui vamos ver 3 olha que legal e aí olha que massa que a gente pode fazer aqui se eu colocar um insert midi track eu posso gravar isso aqui eu vou escolher o canal Organic Loops ali esse canal aqui e eu posso gravar o midi ó olha que maneiro e agora eu tenho um midi aqui um midi interessante ó já com swinguinho com groovezinho massa então essa é uma função extremamente simples a gente usou apenas 3 aqui daria para colocar mais peraí vamos deletar esse aqui daria para colocar mais pegar um outro aqui habilitar esse amigão aqui vamos colocar 3 para 16 vamos ver o que que dá olha cada ritmo maluco um pouquinho de swing agora o que eu faria aqui eu faria separado assim é o jeito mais mais grosseiro de fazer mais artesanal é eu vou pegar esse cara cadê esse esse nosso amigão aqui eu vou desabilitar vou gravar o primeiro colocar aqui resampling gravar o primeiro e beleza agora eu tenho os 4 aqui porque aí eu posso pegar esse cara por exemplo eu vou colocar um sidechain e Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é legal que você pode pegar qualquer sample, colocar aqui num simpler, aí eu pego de novo lá, mid effects, hi-hatzinho. Tchau, tchau. E claro que daí você pode começar a fazer automações aqui, expandir essa técnica, mas... Bem interessante pra gerar uns grooves bem macos. Claro que eu peguei samples que nem combinam muito bem com essa música, peguei do pack de organic grooves, de organic house, só pra gente ter uma ideia aqui, mas eu acho que é uma técnica interessante pra você explorar, expandir, testar e chegar nos grooves muito loucos aí. E antes da gente terminar, quero te convidar a entrar no VIP Club, que é um clube onde você vai receber um pack de sample pack, um pack de sample ou um preset pack todos os meses, mas logo que você coloque o seu e-mail aqui, você já vai cair nessa página onde você pode baixar todos os packs que a gente já lançou gratuito. Tem pack de mid, bass para o serum, tem o sample pack weapons, tem o filter drums, tem o smooth drums e o pack do mês, que é o dark effects, um pack insano que você vai curtir muito. Então entra lá, porque todo mês a gente vai colocar um pack novo aqui, gratuito pra você, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.